Agora com o passaporte, você tem o privilégio de curtir várias atividades e ainda está incluso o almoço. O buffet, ou bife, buffet, né amor? Daqui do Parque Meda, é um dos mais grandes do Brasil. O buffet, ou bife, buffet, né amor? E aí, você está contando no vídeo? E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quis trazer minha mãe e a Diangeli e a mãe da Diangeli, só que deu um contratempo e não conseguiu vir. Minha mãe, a Diangeli e uma tia. O que vamos fazer hoje, Maixinha? Maixinha, o que vai falar? Brincar e também fazer muitas diversões com mim. Antes de tudo, antes de começar esse vídeo, tudo, que vai ser muito legal, também quero fazer essa recomendação porque nós, se você não viu, nós estamos no Parque Meda, que queda aqui no YouTube, uma vez passada nós vimos, só que nós chegamos tarde e isso aqui é parceria, isso aqui é graças ao Parque Maeda, graças ao pessoal da diretoria dele que deram esse presente para nós. É muito legal também para apresentar um pouco para vocês do parque, que é um parque muito bem estruturado. Eu acho que o melhor parque que eu fui até agora aqui no Brasil. é uma coisa que não é só um parque aquático. Aqui, Diangeli, mostra aqui, que tem para você tomar banho na piscina, pular. Não, tem muitas coisas amadas da cultura japonesa, que é uma coisa muito legal. Por isso, quero deixar meu agradecimento. Se você, em algum momento, tem a oportunidade de vir, não duvida. É muito bom, é muito top. Mas para isso, para você ver isso, nós temos que ir lá e mostrar tudo para vocês. Mas, com toda certeza, fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Aqui vai estar o contato do Parque Maeda, o site também, para você entrar e ver qual é o horário disponível que tem, qual é o dia disponível que tem, qual é o dia que você tem disponível de vir. Então, não perde tempo. A primeira coisa, que é um ponto positivo, é que a primeira coisa, lota muito. Isso aqui lota, mas tem muito lugar para você estacionar. Aqui já entrando, você tem a recepção, que vamos lá, eu tenho que apresentar meu documento, tudo. Mas é muito fácil, é simplesmente apresentar seu documento, sua entrada, se você comprou no site, se você não comprou, lá tem o, deixa eu mostrar lá para você, tem o, é, a venta de passaporte, a venta de entrada, que, sem dúvida, você não vai se arrepender. É hora de que, Matia? De diversão. É hora de diversão. Vamos lá. Será que vamos necessitar um documento? Não, acho que não, só o meu. Então, vamos lá. Ó, aqui na entrada, vocês podem ver tudo que ele tem à disposição. Ó. Para os consumidores, a cidade, ó. Pesca, o negócio do... Jardim japonês, tudo. As bolhas de água, aquele passeio que é muito legal, nós já vêm numa oportunidade, só que nós não desfrutamos tudo. Ou seja, foi só a metade, nós, isso aqui, é o... Quando você compra o passaporte, que eu acho que o mais, o mais recomendável, é você, você tem acesso a tudo, só com o passaporte. Se você só compra uma entrada, que eu acho que vai sair em torno de 40 reais, 45 reais, não vai... É só entrada e algum passeio. É, eu acho que é pra piscina, essa parte. Agora, como passaporte, você tem privilégio de curtir várias atividades, e ainda tá incluso o almoço. O buffet, o buffet, né amor? É. Daqui do Parque Maeda, é um dos mais grandes do Brasil. É muito legal, você vai ver isso. É muito diversa a comida. É. Eu posso falar um pouco... Ah, você pode andar num... Nós chamamos de teleférico, aquele negócio de cavalo. É, tem cavalo. Para andar de passeio, também sacou o meu fruto. Tia. Tia Olessa. Vamos lá? E aqui, ó. Como a temática, é cultura japonesa. Olha tudo de coração que tem aqui, ó. Bem bonitinho, ó. Olha esse... Como que será? É um castelo? Será que... O que será isso aí? Esse sim, é o modelo dos templos antigos. Ah, um templo, é o nome. Eu não tô errada, né? É isso mesmo? Eu tô fazendo certo, não durava, só perdendo alguma coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Seria a parte do restaurante. Cara, muito legal. Na hora do almoço, eu mostro pra vocês uma coisa muito diferenciada, ó. De aqui seria o que dá pra fazer no Parque Maeda ou o mapa. Por exemplo, olha aqui você já chega, tem o estacionamento, em a piscinha, ó. É muito grande, cara. É muito, muito legal também. Aqui, ó. Jardim japonês. O árvore gigante, que é uma árvore muito gigante mesmo. Dá pra você subir, em recada. Muito, muito legal mesmo. Pesqueiro. Ó. Fazer caíque. Ó. Muito legal. E aí, Diannele, o que que inclui o passaporte? Ó. Nosso passaporte, quando a gente já entrou, já entregaram a porticeira, né? Pra todos nós. E esse aqui é o pacote em que eles deram pra gente do convite, é certo? Ó. Tá incluso o almoço, as bebidas, durante o almoço, todas elas. Bebida, água, café. Ó. Temos aqui a pesca esportiva, parque aquático, passeio de trenzinho, que é por lá. Que é aquele lá. Teleférico. Que é isso que passa aqui por cima. Por aqui cima. E esse aqui, amor, esse não sei pronunciar. Play-rón, pedalinho. Pedadinho e quadriciclo. É aquele que é... Vai na água, sabe? Fazendo... Ah, sim, sim. Já. Então temos até as 5 da tarde pra curtir. Pra curtir tudo isso. Tanto que nós chegamos num horário bom. Ó, chegamos, deixa eu enfocar. Dez horas? Dez horas da manhã. Dá pra curtir um pouquinho. Ainda não tá muito lotado. aunque tá chegando muita gente lá fora. E lá vamos nós, Machia. Um passeio de teleférico. Muito bom, muito da hora. Da hora. Da hora? Ó. Minha mãe tá aqui na frente. A Yângela tá um pouquinho mais na frente. Todo mundo curtindo o rolê, Machia. Cara, isso aqui é muito legal porque você dá pra ver tudo nesse passeio. E também dá pra ver tudo. Tudo de aqui. Dá, ó. O pessoal andando na... Olha a cidade. Olha a cidade. E também dá pra ver tudo aqui. Dá pra ver, ó. Ah, eu tava comentando. Dá pra ir fazer o rolê também. Só que no trenzinho. Nós vamos fazer também hoje. É muito alto. Mas primeiro, nossa. É muito alto mesmo. Mas primeiro vamos a... Ó, ainda tem mais estacionamento ainda se você quer... Se acabou o estacionamento lá. Tem mais estacionamento aqui. Muito legal, né? Sim. Até vou querer um... um mais grandão. Um mais grandão? Sim. O cabalinho. Ó, que cabalinho fofinho, né? Como vai esse passeio, minha gente? Gostoso. Já tô ficando até com sono, assim. Da paz, da tranquilidade que se sente. No ar livre, né? Acho que... A gente ficar longe do serviço, da casa, do serviço circular, é bom. É, isso é bom. É uma coisa pra você... ser... Aqui o que mais vai ver é o espaço. Área verde. Estamos chegando numa primeira parada. Aqui? Da árvore gigante. Olha aquela igrejinha lá. Bem bonitinha. Uma tia, ó. Encantada. Gostando, ó. Muito legal, pessoal. Aqui no parque Maeda, eles sempre vão procurando uma coisa nova pra eles passearem. O ano passado a gente vem e tinha rodízio de morango. Ainda tem um rodízio de morango. É, o rodízio de morango ficou. Ficou. E acho que entre o ano passado e esse, começaram com o plantio de jabuticaba. 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 Que vai estar lá no fundo. A gente passou debaixo deles, assim. Então, sempre eles estão buscando uma coisa pra inovar, pra ser diferente. E isso é gostoso, porque você vem e sempre tem uma coisa nova. Pessoal, olha essa árvore aqui, ó. Ela nasce aqui e ela nasce lá. Ela não tem divisão dos árvores, ó. E melhor ainda, ó. Ela vai junto com aquele árvore. Aqui, a árvore é gigante. Nossa, que louco. Que da hora. Essa aqui é a árvore gigante, pessoal. Vem entrar minha mãe. E a Jani, ele tá lá, ó. Sentado aqui, ó. Aqui um pouquinho da história da árvore. Gigante. Da hora. E aqui, ó. Você subiu. Você subiu toda essa parte. Pessoal tomando foto no coraçãozinho. O amor reina aqui. E aí você vai subindo até o último, lá em cima, ó. Olha aqui, legal. Bem bonitinho. Uma cadeira, uma cadeira no marro, ó. Que você tem pra falar, Jani? Não me leve a mão. Me leve pro Mareta. Ela é que legal aqui, ó. E durante o recorrido pelo parque, você encontra vários cartéis, assim. Muito lindo. Deu um abraço a um árvore. Um árvore. A felicidade é compartilhada. Pisa é na grama. Então, é bem legal. É pra você. Tá lindo? Aqui, como o Daniel falou no começo, aqui, entre tudo o passeio, você vai ter sempre uma foto. É só comprar, aqui, 20 reais, acho que é o valor. E aqui, olha o tamanho da árvore. Minha mãe, ó. Minha mãe tá... Tá gostando? Muito. Me assustou? Não. Que legal. Então, a gente já vai entrar aqui. Vocês vão escutar o eco. E também vamos ver, tipo, a lista é atrasada. Vamos... Olha o... Esse também faz parte do parquinho da Eda. Esse também faz parte do parquinho da Eda. Ó, amor, vamos subir ali em cima e depois a gente entra. Olha a jaqueta. Olha aí, o jardim. É tipo, aqui você transporta, assim, pra um outro lado. Isso aqui, ó. Isso aqui é outra dimensão. Você tá entrando aqui. Olha que lindo. Ah, ainda eles têm um negócio do... Um álcool. Do álcool. Quando era pra usar máscara. É belo, né? Olha o eco. Uhul! E já já vocês vão ver como que muda tudo aqui. Super lindo. E aqui, chegamos. Eu quero sorvete. Aham. Sorvete. E aqui, ó. Tudo diferente agora. Olha a árvore. Tudo de coração japonês. Cara, muito, muito legal. Sinceramente. Uma coisa que vale muito a pena. Vale muito você vir. Mas, para a pessoa também que gosta de outra cultura. Olha isso aqui, ó. O templo. Uma réplica de um templinho. E aqui, ó. Olha. Olha o peixe. Da hora, pessoal. Esse peixe aqui, ó. Esse peixe. O nome dele é? Pinheiro de Buda. Popocarpus macrophilus. Aqui ou não? Cara, que da hora, pessoal. Olha o... Acho que lindo, sinceramente. Começaram o passeio em helicóptero. Por isso, você vai estar escutando um pouco do barulho do helicóptero. Nossa, mas vale muito a pena, cara. Esse aqui, pessoal. É uma das áreas mais bonitas do Parque Maeda. A parte do jardim japonês. Tem essa parte aqui, que tá lá embaixo. Ó, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, bem bonitinho. Dá pra ir você lá embaixo. É outro clima. Bem frio. Bem, bem, bem gostoso, verdade. Bem da hora. Mas já tá cansado de andar. E o teleférico parado. Mas vamos lá. Vamos ver que vocês vayan. Dando uma olhada que é como é essa aqui. Como falei. Se você tem a oportunidade de vir com a sua família. De vir com a sua namorada. Com o que seja. Com a sua esposa. Com o seu filho. Venha. Porque o negócio é bonito. E não é porque eu tô fazendo uma parceria. Sabe? Sino que a primeira vez que eu vim. A primeira vez que eu vim aqui. Eu falei. Nossa. Vamos ver como que é. Mas, cara. Desde que eu vim. Eu falei. Pensa num negócio gostoso. Pensa num negocinho da hora. Pensa num negocinho que. É. Sabe? Pensa num passeio. Num dia, por exemplo. Você pega um dia. Ou um final de semana. Você vem. Você vai gostar muito. Você vai ter. Você sempre vai querer voltar aqui. Sabe? Bom. E por isso trouxe a minha mãe. E a Diangeli. Pra ele. A Diangeli tinha vindo comigo. Num vídeo passado. Por favor. Fica na grama. Mas. Mas. Mas que tudo é como um presente pra ela. Do dia da mãe. Pra ela conhecer um pouquinho. Agora. Vamos no. Pra o. O almoço. Que lá. Você vai ver como que. Como que é. Bom o negócio. É. É. É bem gostoso. É verdade. Sabe? É uma coisa. É bem diferenciado esse lugar aqui. Não é somente. Ah, você não. Vem com um espaço aberto. Não. Não é somente. Não é o passeio, cara. Tem muitas coisas. Você consegue dar o passeio de helicóptero. Se você gostar. É. É tudo. Praticamente. E aqui. Começa. O mágico. E aqui seria o que nós falamos em todo vídeo. O. Bife. Bufé. Como que a Angeli falou. Vou mostrar pra você toda a variedade. Mentre a Angeli vai escolhendo. Ó. Ovo de cornadinha. Sushi. Esse aqui é o. O maior. Como eu já falei. É pra você. É. Que lindo. Tem tudo. Tudo. Olha aqui o sushi. O principal eu acho que é essa parte aqui. Sabia? Gente, até vou aproveitar porque. Né? Que na verdade é. É japonês. Mais que tudo comida é japonês. Cara, que da hora. Como que o nome é desse, Angeli? O. Ceviche. Ceviche. Da hora. Tem muitos tipos de sushi. Comida brasileira também. Não falta. Macarrão e arroz. Aqui. Parece costela. Deixa eu ver. Anoé. Pirarucu. É um peixe. O tamanho do peixe. Cara, que da hora. Franguinho. O básico. Franguinho. Carninha. Uma frijoada de leve. Batata. Um. Um pateuzinho. Com coxinha. Que não pode faltar. Muito, muito top, cara. Muito da hora. O que é o Angeli? O Angeli já sumiu no mato. Uma comida. O que é o Angeli? O que o Angeli pegou? Então, eu acho que já é bem fresquinho. Porque é daqui mesmo. Aqui o pessoal. Está lá tudo aberto. Para você ver como que eles estão preparando a comida. É um ponto legal? Porque você vê que é tudo bem limpinho, verdade? De primeira mão também, né? Porque se eles mesmo cultivam, então... E também tudo que ele tem aqui, ele mesmo cultiva aqui. É uma fazenda, pessoal, também. E é isso. Agora é hora de almoçar um pouquinho. E daqui a pouquinho não se fala. A friajinha top. Relaxando. E a mãe. A piscinha aqui, ó. E aqui o que seria a área da piscinha? Uma piscinha normal, uma funda, uma para criança e aquele tobogão lá. Mas está muito sol, está quente hoje. Pronto para a toalha. Vamos pegar umas coisas lá. E só faltaria. Que faltaria, Angely? A gente vai tentar andar de... Quatro e ciclo. Quatro e ciclo. Só que acabamos de almoçar. E põe também para baixar um pouquinho. Uma aqui. Está bem cansado, né? Ele acordou cedo. A gente anda um pouquinho antes de vir aqui. Porque depois que a gente se molha, é bem ruimzinho. É. Anamolhado, né? Mas é isso. É isso. Vamos procurar essas bicicletas. Bom, lá está o... Quatro e ciclo. Aqui você guarda suas coisinhas. Quem quiser guardar. Não é que tu está ocupado. Eu acho que tem que pedir a chave, né? É, tem que pedir a chave lá. Aqui, ó. Uma área de pesca. O pessoal pesca, pesca esportiva e pesca, se quer levar para sua casa também. Ah. É só comprar o peixe lá. Pesar e leva o peixe. Ele é bem grande, viu? Ó. Se vocês procurarem no Instagram, você vê os peixes que pega aqui o pessoal. É. É. É bem grande. Tanto que nós comemos um agora. Estava lá. Eu acho que era sem a cabeça. Era um peixe gigante. É bem grande. Porque a maioria das coisas que tem lá dentro, é coisas que eles cultivam aqui. Quase tudo. E ela também até um vinho. É. É um licor de Agusticaba. Agusticaba. Bem gostosinha, né? Bem gostosinha. Bom, pessoal. Andar nesse negócio aqui é estranho, mas bom. Olha aí o que está falando de você, ó. Dá para até jogar bola, ó. Você quer vir jogar bola com seus amigos, alguma coisa, ó. Tranquilinho. O pessoal pescando. O resto andando de bici. De triciclo, não sei o que que é isso aqui. Eu acho que eu peguei o mais... Não sei. O mais errado que tinha. Mais daorinha. O pessoal com sua família, todo mundo tranquilo. E o que tem de pessoal pescando também. Da hora. Eu vou continuar aqui. Não dá para dirigir só com uma mão. Não sei. Não sei por quê. E é curtiquinho para minhas pernas. Como fica aqui, ó. Vamos ver. Vamos tentar. Vamos tentar. 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 Vamos tentar. E é isso aí. Continua o vídeo. Aqui, outra parte importante. Eu falo importante, importante, que todas são importantes. Mas que é legal. É legal você conhecer tudo aqui. A parte do morango. Você colhe o morango direito da planta. Direito da plantação. Você colhe o morango. O morango que você quer. Isso lá no fundo, ó. O sembradinho. Lá atrás está o heliponto. Para você fazer o passeio. Eu tenho vontade, mas não sei se tem toda essa vontade ainda ou não. E o pessoal? Curtindo tranquilamente. A vida aqui no Parque Maeda. Pessoal, como falei. Ó, eu troquei de camisa, tudo. Porque eu estava tomando banho na piscina. Com uma tia. Mas, como falei, cara. Se você tem a oportunidade de um dia vir. Não duvida. Vale muito a pena. Sabe? Entra no site. De vez em quando está tendo algumas promoções. Se você mora perto. E se você um dia quer vir a São Paulo. Visitar sua família. Visitar alguma pessoa, não sei. Você tem a vontade de um dia conhecer aqui. Fica pertinho de São Paulo. Uma hora e meia, praticamente. De São Paulo. Vem pertinho. Fica meia hora. Menos de 20 minutos, eu acho. Da Inderatuba. 30, 40 minutos de Campina. É bem pertinho mesmo. Sabe? Vem? Para quem mora nessa região. Para quem mora no outro lado do país. Já é... Já é um pouco mais longe. Mas se você um dia tem a oportunidade. Vem que vale muito a pena, sinceramente. A vibe daqui é diferente, cara. É tudo tranquilidade. Tudo paz. Como começamos esse vídeo, estamos terminando também. Isso foi o que deu para nós fazer hoje. Deixa eu limpar essa câmera aqui. O que deu para nós fazer hoje foi isso. Aqui era a casa do Tarzan. Lá o jardim do japonês. E bom. Voltando agora. Já para ir embora para o carro. Imbora para casa. Uma tia tem que ir hoje no aniversário de uma... De um coleguinha. E é isso aí. Foi muito divertido. Mas como eu falei em todo vídeo, pessoal. Se você... Senta um dia a vontade de vir visitar a casa. Vale muito a pena. Literalmente. Não. Porque eu fiz uma parceria com o Parque Maeda. Mas sim. Porque é muito bom. Sabe? É uma coisa que... Já vem e já pega o passaporte. Chamar aqui para você fazer tudo. Aí vamos dar esse negocinho aqui para você. Que fala... É Parque Maeda Passaporte. Aí você vai ter almoço. Já garantido. Esse passeio aqui já garantido. É... Cara. Recomendo muito. Muito legal. Sinceramente. Olha aqui, ó. Se você gosta da natureza, isso aqui vai ser para você, cara. Muito legal. Eu só não gostei dessa barulha. Uch. Mas bom. Muito legal. Sinceramente. Minha mãe ficou lá. Esperando a nós voltar. Aqui embaixo passa um rio. Nossa. O barulhinho. E ó. Só o vento. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E como eu falei, desejo para toda a mãe feliz dia da mãe. Que não é um dia especial. Dia da mãe é todo dia. Mas... É... Também tem um dia também para curtir com a sua família. Então... Vai e aproveita. Quem tem sua mãe ainda com você. Não desaproveita esse momento. Vai lá ligar para ela se está longe. Vai lá se junta com sua mãe. Que isso é muito importante. Bom, eu ainda venho. Tenho a minha. Aunque ela vai embora. É... Entre dois dias, três dias. Mas... Ela está comigo aqui ainda. Então... Esse dia da mãe, consegui passar junto com ela. E espero que todos os dias da mãe também eu consiga passar junto. Será até uma próxima... Até uma próxima oportunidade. E... Tchau. Tchau.